Falo e não mudo absolutamente nada. O que eu tô dizendo é, não é pra gente ficar com peninha, coitadinha. É o seguinte, se eles começarem a brigar, a partir de agora, tendo defesas opostas, e por outro lado, passarem a entregar provas e informações à polícia de coisas que podem ter sido guardadas, isso pra investigação, pra punição, é ótimo. E que seja assim. E que ela entregue alguma coisa que ela tenha feito. Então, ouvi-la de novo, delegado Henrique Damasceno, um excelente, brilhante profissional, junto com a brilhante Polícia Civil, que fez um trabalho minucioso nessa apuração, é muito bom. Não deixe isso de lado, não, delegado. Não descarte isso, não. A ouça de novo. Ela pode trazer informações relevantes. Pode cair em contradição, tudo certo. Mas pode trazer informações extremamente relevantes, até provas contundentes, pra reforçar tudo o que vocês estão fazendo. Não deixe isso pro juízo, pra daqui a não sei quanto tempo, pra só quando for, porque aí baixa muito a temperatura. Ela tá mudando agora? Ela quer entregar? Vamos aproveitar o momento, pelo menos isso. Depois que essa monstra também fez o que fez, sabendo das agressões, não afastou o seu filho, não se separou do namorado, porque a boquinha era muito boa. Tetinha de 14 mil no Tribunal de Contas do Município, viagenzinha pra Mangaratiba, tudo certo, né? Salão de cabeleireiro depois que o filho morreu, pensando em cursinho de gastronomia. Devia estar querendo virar chefe de cozinha depois da morte do filho. Tava procurando já no dia seguinte curso de inglês. Quem sabe quisesse ir embora do Brasil quando a coisa melhorasse. Aí ia embora, meteu o pé como um ouvinte escreveu ontem na nossa live. Talvez o caminho fosse esse. Mas, de qualquer maneira, não se deve descartar o depoimento e o que ela pode trazer nesse momento, nessa agora divisão entre eles.